Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje nós vamos trabalhar a resolução de questões da banca Cefete Bahia, Fundação Cefete Bahia. É nossa primeira aula sobre essa banca e antes de iniciar nossa aula, deixa aqui nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo para encontrar informações tanto sobre os nossos ebooks como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então sem mais delongas, separei aqui temas relevantes tanto da banca Cefete Bahia como também temas recorrentes que podem surgir em outras bancas diversas trabalhadas nos concursos de educação física. Então sem mais delongas, primeira questão, a educação física sempre foi utilizada para atender as demandas do contexto social, econômico e político. No momento inicial de sua inclusão no contexto da educação formal, a educação física tem um nome frequente de ginástica e perspectiva cisgenista e militarista, valorizando o desenvolvimento físico e moral. Na década de 70 foram criadas concepções ou abordagens, dentre elas a desenvolvimentista, construtivista e interacionista, crítico-superadora, sistêmica, psicomotricidade e muitas outras. A realidade e criação de abordagens ou concepções para a educação física teve como a principal finalidade, então vamos para as alternativas, romper com os modelos tecnicistas presentes na educação física desde sua implementação inicial na escola e aí o item A já é o item correto. Quando a gente fala das abordagens pedagógicas da educação física, são justamente movimentos, concepções da educação física que surgem como uma forma de contrapor, de ser uma oposição ao modelo mais tecnicista, ao modelo mais biologicista que a educação física vinha sendo trabalhada desde os primórdios da educação formal, desde a ginástica na escola no Brasil Império e aí passando pelo Brasil República e assim por diante. Então, de fato, quando a gente fala de abordagens pedagógicas da educação física, são movimentos que surgem em oposição a esses modelos mais tecnicistas da educação física. Então, o item A já é o correto. Item B, ele fala em ratificar o conceito anatomo-fisiológico que dava base à estrutura social e que deu origem à educação física quando foi inserida no contexto formal. Na verdade, é o oposto, ele vem em contraposição a esse conceito anatomo-fisiológico e não como uma forma de confirmar esse conceito, vinculá-la ao esporte, uma vez que à época este era o maior fenômeno da atividade física e era necessário implantar nas crianças e adolescentes um ideal patriótico. As abordagens também surgem em oposição a esse método mais tecnicista, mais esportivista, onde o foco era o esporte de alto rendimento na escola. Então, item C, faço por conta disso. No entender, ele fala em atender com base nas concepções europeias do século XVIII, a preocupação de inclusão de exercícios físicos voltados para demandas sociais, econômicas e políticas. E aí, essas concepções europeias são os métodos ginásticos europeus, onde a gente tinha, de fato, uma valorização do exercício como uma forma de desenvolver o físico e a moral das pessoas. Na verdade, essas abordagens também surgem em oposição a esse método apenas biológico e apenas de desenvolver físico e moral a partir da ginástica dos exercícios físicos. Item E, fazendo a educação física um sustentáculo ideológico, participando das competições de alto rendimento e deixando de lado os movimentos políticos e estudantis. E aí, falso, isso daqui era a ideia, na verdade, de uma tendência mais competitivista, de uma tendência esportivista. E, como a gente falou anteriormente, essa abordagem surge em oposição a esses modelos. Então, de fato, a primeira questão, item A, é o correto, já que traz que essa abordagem, essas concepções de educação física surgem como uma forma de romper com os modelos tecnicistas presentes na educação física desde sua implementação inicial na escola. Primeira questão, então, de fato, item A, é o correto. Segunda questão, Brasil 1998, apresenta que a educação física, dentro da sua especificidade, deverá abordar os temas transversais, apontados como temas de urgência para o país como um todo, além de poder tratar outros relacionados às necessidades específicas de cada região. Sobre a educação física e os temas transversais, analise as assertivas, identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. E aí, a gente tem uma típica questão sobre os PCNs, especificamente sobre os temas transversais presentes nos PCNs. Primeiro item, os temas transversais na educação física são a ginástica, esportes, lutas, danças e jogos. E aí, é falso, os temas transversais, como a gente vê no enunciado, são temas de urgência para o país como um todo e não a especificidade da educação física. No caso, a ginástica, os esportes, as lutas, os jogos, as atividades rítmicas e expressivas são blocos de conteúdos dos PCNs, mas não são os temas transversais. Então, o primeiro item é o falso. Segundo item, os temas transversais foram pensados para serem trabalhados na escola apenas pela disciplina educação física, pela ausência de conteúdos que não sejam práticos nessa disciplina. E aí, é falso, né? Como são temas de urgência para o país, a ideia é que não só a educação física trabalhe esses temas. São temas transversais e, com isso, toda escola, todo projeto, todo currículo pode, sim, trabalhar esses temas. Então, por isso, o item 2 também é falso, né? Os temas transversais não são específicos da educação física, mas podem ser trabalhados em conjunto com as outras disciplinas e com a escola de uma forma geral. Então, o segundo item também é falso. Terceiro item, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, como também trabalho e consumo, são temas transversais. E aí, verdadeiro, né? Quando a gente fala dos temas transversais, para a gente relembrar de forma mais fácil, é só a gente lembrar da palavra tempos. Então, são seis letras na palavra tempos e são exatamente os seis temas transversais. Trabalho e consumo, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual e saúde. Então, para lembrar dos temas transversais, basta lembrar da palavra tempos. Então, terceiro item, verdadeiro. E quarto item, os temas transversais são abordagens políticas que não são necessários ao contexto da escola e tiram o foco da formação real do estudante. E aí, é falso, né? A ideia dos temas transversais são temas de importância para a sociedade como um todo e aí a escola acaba trabalhando isso de forma transversal e não apenas específico de cada disciplina. Então, quarto item também é falso. Nesse caso, temos falso, falso, verdadeiro e falso. E tem D, é o correto dessa segunda questão. Terceira questão. O esporte, após a sua revolução conceitual, a partir do pressuposto do direito de todos à prática esportiva, passou a ser compreendido através das três manifestações esportivas, que, na verdade, são as formas de exercício deste direito. Cada dimensão do trato do esporte compreende uma série de situações sociais específicas que fazem os seus contornos. Nesse sentido, é correto afirmar que, no contexto da escola, o esporte, e aí a gente relembra que essas três dimensões, essas três manifestações esportivas, aí de acordo com o Tubino, são o esporte escolar, o esporte educação, o esporte participação e o esporte performance. Então, vamos para as alternativas. E tem A. Nesse sentido, o esporte, no contexto da escola, jamais deve abordar a dimensão social esporte, performance ou rendimento, pois a mesma exerce efeitos na sociedade. E aí é falso, né? A ideia é, de fato, não ser o enfoque do esporte na escola, nesse rendimento, essa performance, mas por ser um fenômeno esportivo muito presente em nossa sociedade. A gente vê, por exemplo, o futebol, principalmente o futebol, tem muita repercussão em nossa sociedade, movimenta milhares de pessoas toda semana, todos os fins de semana, indo para o estádio, influencia na mobilidade da cidade, influencia na cultura, na economia de forma geral da cidade, assim como outras modalidades esportivas. Então, pensando nesse aspecto, o esporte performance, o esporte de rendimento, pode sim ser trabalhado na escola, visando esse fenômeno esportivo, e não como o enfoque de trabalhar o rendimento para os alunos, mas sim visando o esporte de rendimento como um fenômeno da sociedade, um fenômeno social. Então, o item A é falso por conta disso. Item B. O esporte escolar, o esporte no contexto da escola, deve dar conta de três áreas de intervenção pedagógica. Integração social, desenvolvimento psicomotor e atividades físicas educativas. E aí é verdadeiro, quando o Tubino fala sobre a dimensão social do esporte e educação, ele fala exatamente dessas três áreas de intervenção pedagógica. Integração social, o desenvolvimento psicomotor e as atividades físicas educativas. Item B. É correto. Item C. O esporte no contexto escolar é obrigado a ser tratado pela perspectiva do esporte educacional, pois este só pode acontecer nos espaços de escolarização formal, ou seja, dentro da escola. E aí é falso. O esporte educacional tem esse aspecto de trabalhar o esporte visando a cidadania, a formação do indivíduo, e aí ele não se resume apenas ao contexto escolar, ao local da escola em si, mas pode ser trabalhado também fora dela. E aí, então, é falso, já que a perspectiva do esporte educacional pode ser trabalhado também fora da escola e as outras dimensões, as outras manifestações do esporte também podem ser trabalhadas na escola, visando a integração social através do esporte participação e também o esporte como um fenômeno social, como a gente falou anteriormente, a partir do esporte performance. Então, item C, falso por conta disso. Item D. Deve apenas ser abordado a partir do esporte participação ou popular, e aí a gente já consegue eliminar, já que no contexto escolar o principal enfoque vai ser o esporte educação, mas podendo também ser trabalhado o esporte participação e o esporte performance. Item E. Não deve tratar acerca do esporte performance ou rendimento, pois este ratifica as competições cheias de vício e deformam o papel do esporte no ambiente escolar, que não pode ter caráter competitivo. E aí, como a gente falou anteriormente, o esporte performance pode sim ser trabalhado na escola, porém, nesse aspecto mais amplo, nesse aspecto do fenômeno social, da competição, de movimentar a sociedade de uma forma geral. Então, item E, falso por conta disso. Então, de fato, terceira questão, item B, é a correta. Na quarta questão temos. Dentre as tendências pedagógicas da educação física escolar, as que tiveram mais impacto são as denominadas de psicomotora, construtivista e desenvolvimentista. Sobre as diferentes abordagens pedagógicas da prática da educação física no ensino fundamental 2, de acordo com os PCNs, analise essas assertivas, identifique com V as verdadeiras e F as falsas. Item 1. Na abordagem psicomotora, a educação física tem um conteúdo próprio, da mesma forma que matemática e língua portuguesa, por exemplo, e visa a reabilitação, readaptação e a integração dos estudantes. E aí, esse item 1 é falso. Na abordagem psicomotora, a educação física não tem a sua especificidade. A educação física acaba sendo um meio para o desenvolvimento integral do indivíduo, para a reabilitação, para trabalhar esse desenvolvimento psicomotor. Então, esse item 1 é falso, já que na abordagem psicomotora, a educação física não tem um conteúdo próprio. Então, por isso, item 1 é falso. Item 2. Na abordagem desenvolvimentista, o principal objetivo da educação física é oferecer experiências de movimento adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento do estudante, pisando a aprendizagem de habilidades motoras. E aí, verdadeiro, a abordagem desenvolvimentista tem como uma frase principal, o movimento é o principal meio e fim da educação física, e a partir desse movimento visa a aprendizagem das habilidades motoras a partir da faixa etária adequada àquele aluno, promovendo experiências de movimento adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento de cada aluno. Então, segundo item, verdadeiro. E terceiro item, na abordagem construtivista, o objetivo da educação física é respeitar o universo cultural dos alunos, explorar as múltiplas possibilidades educativas das atividades lúdicas, propondo tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras, visando a construção do conhecimento. E aí, verdade, inclusive, esse item traz algumas palavras-chave da abordagem construtivista, que é a construção do conhecimento e respeitar o universo cultural dos alunos, aproveitar o conhecimento que esse aluno já traz a partir de suas vivências diversas. Então, item 3 também é verdadeiro. Nesse caso, temos falso, na abordagem psicomotora, já que não tem um conteúdo próprio, e a abordagem desenvolvimentista e construtivista, as afirmativas estão verdadeiras. Nesse caso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Item D é o correto da quarta questão. E quinta e última, Lembrando que os princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental, de acordo com os PCNs, são o princípio da inclusão, o princípio da diversidade e as categorias de conteúdo, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Nesse caso, nessa questão, ele quer especificamente relacionados ao princípio da diversidade, então vamos para os itens. No item 1, ele fala que o princípio da diversidade busca reverter o quadro histórico da área de seleção entre indivíduos aptos e inaptos, e aí é falso, né? Na verdade, o princípio que busca reverter esse quadro histórico de seleção entre indivíduos aptos e inaptos, na verdade, é o princípio da inclusão e não o princípio da diversidade. Então, item 1 é falso. Item 2, o princípio da diversidade visa ampliar as relações entre os conhecimentos e os sujeitos da cultura corporal de movimentos e os sujeitos da aprendizagem. E aí é verdade, né? O princípio da diversidade trabalha tanto a diversidade dos alunos, de todos os sujeitos relacionados a esse processo ensino-aprendizagem, como também a diversidade dos conteúdos que vão ser trabalhados em sala de aulas, os conteúdos que vão ser trabalhados nesse processo, né? Então, item 2 é verdadeiro. Item 3, busca legitimar as diversas possibilidades de aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Perfeito também. Então, nesse caso, temos falso, o item 1, já que seria relacionado ao princípio da inclusão. Item 2 e 3, verdadeiros. Nesse caso, temos o item D, o correto dessa quinta questão. E com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando algumas questões importantes da Banca Cefete Bahia. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no YouTube ou também pelo nosso Instagram, arroba concurso.cdfisca. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.